Olá meus amigos, excelente tarde a todos vocês, espero que estejam bem. Nesse vídeo aqui vamos discutir as últimas informações, faz alguns vídeos que eu não falo sobre essa questão da guerra acontecendo. Porque agora o Medvedev, palavras dele, ele disse assim, estamos à beira de uma nova guerra mundial. Então eles estão anunciando, os russos estão anunciando para o mundo o que está chegando, as preparações estão acontecendo, eu quero te mostrar algumas delas. E dessa vez pode envolver aí muito mais nações e a coisa ser realmente surreal. E o que eu lamento dizer é que o Brasil escolheu o seu lado. E o seu lado é estar junto à Rússia, estar junto à China e seus aliados, que passam por Coreia do Norte, Irã, entre outros. Então, infelizmente, é o povo brasileiro que escolheu isso? Óbvio que não. Mas aqueles que estão no governo. Bom, enfim, vamos falar sobre isso e aí eu imagino, né, quais seriam as consequências contra o nosso país por escolher tal lado. Bom, dê aquele like aí, se inscreve no canal, pessoal do Facebook, clica para seguir a página, tá? Vou aproveitar aqui a matéria que saiu na própria... Um aliado político do presidente da Rússia afirmou nesta terça-feira que o mundo provavelmente está à beira de uma nova guerra mundial. Citando ainda o aumento dos riscos de um confronto nuclear. Abre aspas. Fecha aspas. Disse Medvedev, ex-primeiro-ministro da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança de Putin, em uma conferência em Moscou. Medvedev acrescentou que uma nova guerra mundial não é inevitável, mas os riscos de um confronto nuclear estão crescendo e são mais sérios do que as preocupações com a crise climática e o aquecimento do planeta. O aliado de Putin já foi considerado como um político de tendência ocidental, mas se reinventou desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, quando passou a se aliar aos ideais do presidente. Quase todos os dias faz uma declaração diária sobre a guerra ou supostos inimigos da Rússia, inclinando a comentários explosivos. Ele usa realmente palavras fortes para alertar sobre coisas que virão e as preparações. Pessoal, não precisa ser um especialista em geopolítica, não precisa ser um professor para entender o que está acontecendo. Se você acompanhar as declarações, as matérias, se você ver as movimentações militares que estão acontecendo, os treinamentos, você vai ver que Estados Unidos e Rússia estão se preparando para um eventual confronto, assim como a China está se preparando para uma grande guerra, assim como a Coreia do Norte, assim como Israel, que eu vou mostrar aqui para vocês, assim como também a própria Coreia do Sul e Japão junto aos Estados Unidos fazendo grandes treinamentos. Então o mundo está à beira de um verdadeiro armagedom, causado pela humanidade, aqueles que estão no controle, e que as consequências são inimagináveis, nós podemos imaginar algumas situações, mas o depois, o Medvedev, nas ameaças que a Rússia vem fazendo, ele falou o seguinte, falou, olha, o que acontecer essa guerra nuclear, o que acontecer aí, vai demorar séculos até que as pessoas se lembrem de como era a vida antes dessa guerra, até as pedras pararem de emitir radiação, olha as palavras, né? Bom, vamos lá. De acordo com Putin, o mundo enfrenta a década mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial. O líder russo descreve o conflito na Ucrânia como uma batalha existencial contra o Ocidente, que ele chama de agressivo e arrogante. Destacou que Moscou está pronto para usar todos os meios disponíveis para se proteger de qualquer agressor. Neste ano, a Rússia deixou um tratado nuclear com os Estados Unidos, e disse que vai posicionar armas nucleares estratégicas em Belarus, e eu vou te mostrar já o que está acontecendo. O treinamento já aconteceu. Que faz fronteira com os países da OTAN. E com a Ucrânia. O aliado vizinho também foi utilizado como porta de entrada para as tropas russas no início da invasão ao território ucraniano. O secretário da OTAN, o Jens Stoltenberg, disse que o plano de Putin faz parte de um padrão longevo de retórica nuclear perigosa e responsável. Bom, aí vamos lá então. Lavrov, sabe aquele que estava aqui do Brasil? Ele mesmo. Alerta que? Alerta sobre militarização da União Europeia. Diz que está nascendo uma outra OTAN. Isso é parte do quê? Da grande preparação do mundo para este conflito que está chegando. É óbvio isso, gente. Agora, quer dizer que vai acontecer? Ninguém pode garantir isso. Mas tudo está indicando que sim até esse momento. Porque não estamos vendo aquele passo atrás. Nós estamos vendo passos à frente. Cada vez mais perto. A preparação vai ali. Vai chegando. A Segunda Guerra Mundial não foi da noite para o dia. Foi passo a passo. Alguns anos. Até eclodir. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a União Europeia está se militarizando a um ritmo recorde e agora há pouca diferença entre a União Europeia e a OTAN. Ele disse em entrevista coletiva na terça-feira nas Nações Unidas em Nova Iorque que uma declaração assinada recentemente afirma essencialmente que a aliança militar da OTAN de 31 membros garantirá a segurança do bloco de 27 membros da União Europeia. Ele parecia estar se referindo a uma declaração da União Europeia, OTAN, em janeiro sobre sua parceria estratégica que chamou a invasão russa da Ucrânia de a mais grave ameaça à segurança euroatlântica em décadas. Mas a declaração não afirma que a OTAN garantirá a segurança da União Europeia. Então eles estão hoje no mundo militar essa matéria, não vou ler inteira aqui, mas esse é o resumo, estão se preparando, né, União Europeia. Vocês viram o Macron? O Macron acabou viajando lá para a China, teve conversas com o Xi Jinping, etc., e voltou com um discurso um pouco diferente e que eles têm que ser menos dependentes dos Estados Unidos, mais independentes, ter ali uma força militar e etc. Então vão acompanhando. E aí aqui, ó, né, Belarus, Bielorrússia, olha o que aconteceu. Unidades da Bielorrússia completam treinamento nos sistemas de mísseis nucleares táticos russos. Então, assim como foi anunciado que faria, está acontecendo. Armas nucleares serão cedidas à Bielorrússia, pela Rússia. O anúncio veio exatamente quatro semanas depois que o presidente Putin anunciou que a Rússia irá implantar armas táticas nucleares na Bielorrússia. Este foi um aviso enviado à OTAN sobre seu apoio militar à Ucrânia. No início de fevereiro, a Bielorrússia anunciou que suas forças armadas haviam assumido o controle dos sistemas móveis de mísseis guiados fornecidos pela Rússia. Quando as unidades foram enviadas de volta à Rússia para treinamento adicional em 4 de abril, Minsk afirmou que suas sessões também incluiriam a manutenção e o uso de armas nucleares táticas do sistema Skander, de defesa antimísseis. O Ministério da Defesa anunciou no Telegram que essas unidades haviam retornado à Bielorrússia. Putin disse que a construção das instalações de armazenamento na Bielorrússia deve ser concluída até o início de julho. Esta será a primeira vez que uma parte do arsenal de armas nucleares da Rússia será implantada fora de suas fronteiras desde 1991, quando a União Soviética entrou em colapso. E o falando aqui. Então, gente, veja só, nós estamos vendo uma grande preparação, como eu venho dizendo, muitos dizendo que o mais perigoso talvez é a Guerra Fria, e desde 1991 com a União Soviética não acontecia isso, e agora ocorrendo armas nucleares sendo colocadas ali na Bielorrússia, fora do território russo. Então, o que é isso? Preparação. Movimentação estratégica. E aí, gente, se nós formos levar toda essa questão para um contexto, como eu sempre falo para vocês, para ficar de olho nas escrituras, bíblico, nós veremos o quê? Antes disso tudo acontecer, dessa guerra, dessa invasão russa da Ucrânia, eu ficava pensando assim, como que vai se dar isso? Como que a Rússia pode se voltar contra Israel? Porque era, de certa forma, aliados, né? Tinha um relacionamento, aliados entre aspas, né? Tinha um relacionamento amigável, um relacionamento tranquilo, né? Putin chegou a visitar Israel tranquilamente, Israel faz incursões ali na Síria para poder se prevenir contra os ataques ali que vêm de dentro da Síria, principalmente por iranianos, destruem instalações e etc. E a Rússia não se mete, sendo que tem muitos russos lá dentro da Síria e que mantiveram o Bashar al-Assad, né? E a Rússia, de boa, tal, né? Primeiro-ministro de Israel, Netanyahu e outros, acho que o Yair Lapid, se eu não me engano, ele chegou a viajar para lá também, iam para a Rússia tranquilamente, né? Tinha um relacionamento. Eu ficava assim, bom, né? Como é que vai se dar essa, essa, a Rússia se voltar contra a Israel? E quando começou a invasão na Ucrânia, a mente clareou, né? Israel tem cada vez mais apoiado ali a Ucrânia, apoiado e se posicionado contra a Rússia e isto, né? Tem irritado bastante os russos, que também irritam os israelenses por apoiar e municiar quem? O Irã. E também receber do Irã muitos armamentos. Então, gente, eu não posso garantir para vocês, né? Ah, eu tenho certeza que é isso e tal, mas o desenho aqui também do que pode vir a eclodir nessa década, né? Muito se fala da profecia de Ezequiel, da guerra de Gog e Magog, né? Onde Deus fala, Gog, né? Ele fala, eu porei anzóis na sua boca, né? Eu te trarei a terra de Israel, eu vou te trazer, né? Gog com seus exércitos gigantescos, numerosos, né? E muitos especialistas bíblicos apontam que pode, né? Esse, entre aspas, reino de Gog, esse exército de Gog, né? Magog pode ser a Rússia, China e seus aliados. Que com um exército numeroso, incontável, se juntarão e que em determinado ponto da guerra que vai estar acontecendo no mundo, se voltarão contra quem? Israel. E a Rússia, ela tem interesse em Israel? Tem muito interesse. Principalmente, talvez principalmente, um dos pontos principais, as águas israelenses, né? Ali para a Rússia utilizar ali como uma, como a sua frota, né? Naval, vamos dizer assim, com as águas israelenses, seria para eles perfeito, né? Uma vez que as águas da Rússia lá congeladas, eles usam só um trecho. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mostrando essa estratégia. E isso interessa muito, fora outras tantas coisas que Israel tem, que pode interessar, que interessam muito aos russos, que vão olhar com um olhar estratégico. E aí é onde Deus vai fazer o quê? Usar o coração dos homens, né? Colocar ali neles essa vontade. Por isso que ele fala, porém anzóis na sua boca. Porém anzóis, eu vou puxar. Eu vou te trazer, eu vou te pescar. Vem para a minha terra. E ali onde será, derrotado pelo próprio Deus. Vocês estão entendendo, gente? Então é por isso que eu falo para vocês, não tem como eu não olhar para a geopolítica e não olhar para a Bíblia. Está interligado. A geopolítica é o cumprimento da Bíblia. Muitas coisas estão acontecendo. Eu digo a vocês, a terra tem um script. Nós sabemos qual é esse script. E mesmo sabendo, muitas pessoas escolhem o caminho errado. Porque nós temos o livre-arbítrio. Certo? Então, cuidem aí da salvação de vocês. Cuidem da vida. Nós chegamos a um ponto que determinadas coisas, não adianta ficar com grandes discussões, lamentações emocionais e acabou. Não. Tenha calma. Certo? Essa é uma batalha que é o próprio Deus quem vai lutar. Tenha calma. Tenha paciência, resiliência. Pense em você, pense na sua família, pense na salvação. Seu tempo está aí. Está certo, gente? Bom, e aí para finalizar, como eu disse de Coreia do Sul, Coreia do Norte, essas coisas, a administração Biden enviará submarinos com armas nucleares dos Estados Unidos para a Coreia do Sul. Movimentação. Movimentação. Está certo? Preparação. Tudo isso é muito importante. Quando você vai unindo cada peça do quebra-cabeça, você vai compreendendo o todo e vendo que o mundo está nessa grande preparação. A palavra desse vídeo é preparação. O que está acontecendo. Ok? Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí. Ajude a chegar a mais pessoas. Deixe a sua opinião. Mas também que se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Tá bom? E, ó, te espero aqui no Instagram, Renato GBBR. Dia 9 de junho, estamos partindo para Israel. Lá você vai acompanhar em tempo real essa aventura com o nosso grupo aqui do canal. Olha que maravilha. Com o nosso grupo gigantesco, hein? Vocês vão ter surpresa, hein? Quantidade de pessoas. Muito obrigado a todos que toparam. Aqueles que não conseguiram ir dessa vez, já prepara aí. Eu já tenho a data da próxima. É, não aguarde, hein? Vocês vão poder conhecer ali Israel juntos, estarmos juntos, realizando este sonho de ver a Terra Santa de pertinho. Os locais onde o Senhor esteve, né? Onde andou. Ver ali o Mar da Galiléia, o Mar Morto, nadar ali no Mar Morto, né? O Rio Jordão, se batizar no Rio Jordão, um ato simbólico, né? Mas muito forte. E vocês vão poder acompanhar tudo isso. Então, ó, segue aqui já, ó, Renato GBBR. Agora que o vídeo está acabando, vai abrir o Instagram e digitar Renato GBBR. Tá bom? Combinado? Ou clica no link na descrição e você vai acompanhar essa aventura lá que eu farei lives, etc. Aqui no canal eu vou postar vídeo também. Mas lá você vai ver em tempo real os stories, né? As coisas acontecendo ali. Combinado? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.